Fala galera, aqui é o Bolta e hoje galera roubaram minha base, é a primeira vez que rouba minha base, depois que atualizou, tentaram invadir, roubaram somente o que estava aqui no caminhão e destruíram uma parede aqui de cima, eu vou ter que ir andando, porque se eu mostrar no mapa meu jogo está fechando, isso é uma coisa que está dando muita raiva, porque eu não estou conseguindo construir as paradas, destruíram somente aqui galera, depois eu vou refazer, se eu tentar refazer agora o jogo vai fechar. Galera, eu já estou juntando recursos para estar fazendo uma reforma da nossa base, mas como eu falei, esse jogo está fechando quando a gente tenta construir alguma coisa, e eu já estou com vários aqui, a placa de aço, já farmei muito, e já tem uma porrada de cobre aqui para me queimar, que eu estou queimando, e está produzindo, aqui já tem mais um tanto, então já estou com recursos que a gente vai fechar mais as nossas paredes ali, para level 4, vamos reformar umas outras mudanças aqui que eu estou fazendo, nós vamos fazer um trem bacana, mas tem que esperar esse bug do jogo fechando à toa aí, né, então vamos lá galera para a nossa invasão de vingança lá, que eu vou detonar aqui a base do cara todo aqui, estou levando o C4, que eu vi a galera falando aqui, depois da atualização, dizem que algumas bases aí de vingança está vindo top, né, está vindo melhor que a invasão normal, né, eu não sei dizer, por isso estou levando muita coisa, estou levando aqui a katana, uma arma aqui silenciosa aqui, né, de boa, e já vamos lá, pular para essa base, se você não é inscrito no canal galera, se inscreva, se você gosta de vídeo aí de last day, já vai deixando aquele like aí, vídeos todos os dias de last day aí, e já vamos ver aqui, apareceu um evento aqui, não quero ir agora, e a base que já tinha aparecido para mim, né, aí eu falei, nossa, deixa eu correr que eu vou gravar o vídeo, e vamos simbora entrar aqui. De cara, aqui já vemos essa caranga, velho, já tem um corpo aqui, hein, como eu falei, galera, nesses outros vídeos, agora o corpo dá para roubar, viu, estamos na galera que tem estratégia de deixar os itens no corpo, cuidado, que isso aí não funciona mais não, no cartão C, não quero cartão C, estou vendo, olha que base diferente, base meio curva, e, eita, base pequena, é, é, eu não dou sorte com um varão de vingança, viu, se você está dando sorte, eu não estou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para cima, não tem nada aqui, para cá também tem nada, não tem nada para o lado de cá também, viu, aqui embaixo aqui vai ter umas fortes, né, casinha de cachorro, de boa, então vamos, vamos, ó, aqui já estou vendo um loot, beleza, aqui, ó, já estou vendo outro loot aqui, e aqui level 1, hein, velho, eu vou entrar por aqui, galera, porque às vezes aqui tem entrada para o outro lado, né, e eu não preciso de explodir ali para o C4 fazer barulho, vamos ver aqui o que tem, o que tem, o que tem, espero que seja uma base pequena com coisa boa, e, cacete, tinha uma moto, velho, a moto nem está, ah, então, deixa eu ver aqui, eu não consigo, ó, aqui tudo C4, ó, aqui é com C4, então aqui vai ser parede level 3 também, então eu vou começar a galera explodindo aqui, ó, que eu já estou vendo que tem um loot aqui, já explode o loot tudo e já ajuda a gente aí, ó, o zumbi já veio, vou começar dando tiro neles aqui, ó, vai para atirar um pouco o bando, porque eles vêm muito ao mesmo tempo aqui, ó, e agora eu matei esse aqui na cartana, de boa demais, a melhor coisa que eles fizeram foi tirar o barulho das armas normais da invasão, né, esse aí gasta bem menos arma, é bem mais de boa, vai, morre, morre, ó, o outro, a cabeça do outro, ele está rodando, está girando, não para mais não, ó, desse aí também vai ficar girando, ó, não é que ele parou, o outro ficou girando, 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 vamos ver o que tem aqui, é uma arminha meio gasta, bilhete verde, isso aqui, não quero tintura, não quero mais nada que está ali, aqui é a parede level 3, tem um rádio, uma bancada, aqui já tem dois loot, vamos pôr isso no loot aqui no chão, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, celular é bom para dar uma reciclada, né, vamos pegar essa fita, vamos pegar esse bilhete aqui, e não tem mais nada aqui que me agrade, né, vamos continuar abrindo, para ver se a gente achar uma coisinha boa, né, quem sabe não tem uma coisinha boa para nós aí, vamos pôr pro chão, pôr pro chão, pôr pro chão, alguma coisa, caraca, velho, isso, que trem ruim, esse trenzinho ruim mesmo, viu, vamos abrir esse de cá, vamos ver se vem coisa boa, vem coisa boa, vem coisa boa, velho, ó, fala para mim coisa boa, aí vem zumbi, não sei se eu quero não, velho, eles vão tomar chumbo, velho, e a arma ali já começou a falhar, deixa eu, eles vão sair para cá, para dar tempo dela voltar ao normal, e já vou matar isso aqui na espadada, beleza, juntou todo mundo, vamos dar tiro, beleza, para ver se ela não falha, o negócio de essa arma falhando é foda, e que ela não é falhando não, aí se atirar aos poucos ali é foda, galera, porque a intenção do avetalhador é tirar sem parar, né, agora você tem que atirar um pouquinho, parar, atirar um pouquinho, parar, achei pá isso daí, viu, vamos matar mais você aqui, é beleza, finaliza, ó, ia finalizar isso com a espada, e esqueci, só apertei, deu tiro, vou continuar ali, vou continuar ali, vamos ver o que vai ter, agora nem lembro qual loot que eu estava, esse que eu abri, tem esse daqui, ó, eu vi a minigun e falei, ó, aí eu vi que ela estava acabando, e falei assim, ó, que coisa ruim, vamos pegar, velho, vou pegar e vou gastar ela aqui, velho, sério, de boa, eu vou pôr ela para gastar aqui, ó, não, aqui embaixo, e você aqui, ó, tá boa de carvalho, pode pegar, máscara eu não quero, não quero cura, não quero nada estranho, galera, aqui, ó, aqui também é a parede de level 3, dá para ver ali que está precisando da granada, né, do C4, então eu vou destruir aqui por fora, que aqui eu sei que tem um loot, aí a gente vai destruir ele ao mesmo tempo, vamos ver se tem coisa boa, hein, e o outro, ele está dormindo ali, ó, está deitadão, de boa, tem mais dois loot para nós, um já foi explodido, ô, cacetada, que trem, ui, hehehe, velho, tá doido, vamos pegar esse loot aqui, ver o que tem, ó, já veio os zumbis, já veio os zumbis, vamos matar todos aqui, ó, vou metralhar eles aqui, ó, vem cá, será que essa arma aqui não vai falhar? essa vai falhar, é, ela é, pelo menos ela não falha não, porque na verdade ela já esquenta sozinha, né, já era o natural dela esquentar e parar e atirar, né, vou matar todo mundo, velho, vou matar todo mundo, vou morrer, velho, vou morrer, vou morrer, aí, mais uma habilidade, galera, como eu falei no outro vídeo, é a experiência de, de, de vazão sobe muito rápido, vamos aprender mais uma aqui, vamos ver se tem coisa boa, coisa boa, caraca, velho, só vem ela, você faz 10% menos barulho, então aqui, eu já aprendi todas as habilidades, né, então a próxima tem que ser essa aqui do cachorro, né, aí a gente ia achar um filhote, né, maravilha, maravilha, vamos ver aqui, vem pedra, eu quero pedra, velho, vamos, vamos, caraca, tem nem o que levar nessa base, velho, eu vou aguardar umas paradas aqui na moto, pra gente levar uns trem à toa mesmo, põe isso daqui, ó, guarda esse daí, de boa, então vamos passar uma geral aqui, me dá esse ouro, pode pegar essas machadinhas pra lá, aqui, vamos, me dá esse cartão, eu nunca levo cartão, vou levar cartão, eu não quero aquele chapéu ali, já tem roupa até falar, chega na base, vamos ver o que mais tem aqui de boa, essa roda aqui é boa pra reciclar, me dá essa tauba aqui, deixa eu ver o que que tem pra cá, me dá comida, vamos tomar essa água, me dá aqui o pé de cabra, esse que também é bom pra reciclar, me dá a taadura, taadura já posso pôr aqui pra nós aqui, não é mais nada desses outros tem ali também não, deixa eu ver o que que tem aqui, eu não quero essa máscara, já tenho muito, esse aqui é bom pra reciclar, me dá couro, me dá pendrive, me dá ouro, acho que é só isso, hein, vamos dar esse ferro aqui também, caraca, não explode aí não, velho, ele já foi, foi o MC4 embora, já foi, vem, bigão, 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 vamos prender, bigão aqui, muita gente pede pra me prender aqui, galera, eu já fiz vídeo prendendo ele aqui, se quem não viu, ele vai teletransportar lá pra dentro, ó, vem pra cá, vai teletransportar e fica lá, ó, se eu ficar mexendo com ele ele aqui, ó, ele não sai dali não, ele vai ficar lá pra sempre, ó, aí vai ficar ali, ó, dali ele não sai, ó, ó, vamos matar esses aqui, ó, morre, 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 beleza, quando você for tentar prender o bigão, galera, eu já fiz um vídeo aí ontem, antes de ontem, prendendo o bigão, infelizmente eu morri, e, galera, se ele ficar mexendo assim, ele não teletransporta, mas ele não tem parte da parede, vai ficar, fica ali, ó, aí, bigão, tá bom, hein, meu boneco tá lá dançando, velho, agora se eu afastar dele, se ele parar, se eu olhar pra ele, se ele parar, ele vai teletransportar, agora ele vai teletransportar, sobe pra cá, bigão, a gente aí meteu o pé, vem cá, vem cá, ele teletransporta, não, senhora, quase uma porrada, ele quase encou toda, hein, foi nesses mole que eu dei que eu morri da outra vez, velho, mas, galera, essa daí foi a invasão de vingança mais terrível, não, mentira, já tive invasão de vingança pior, né, vamos ver se esse trem aqui vai dar um projeto aqui, vamos lá, porque já tá acabando o tempo aqui, quem sabe eu consigo projeto, eu já consegui alguns produtos de projeto, galera, algumas outras peças, depois a gente vai tá modificando mais arma, eu tô farmando muita cola, eu tô indo atrás de muita cola, porque cola é foda de achar, já fiz vídeo no canal ensinando a forma de ter mais cola, tá, então dá uma olhada lá, olha que os projetos, tá, tá, tá difícil de conseguir, eu tô conseguindo mais projeto, galera, na recicladura, tem uma arma nova mesmo pra reciclar e conseguir, fora isso, eu tô com os tão pra achar projeto nessas áreas assim, vamos aqui embaixo aqui, ver se vem um projeto aqui, deixa eu ver se eu só abri, vem, vem, tem um projeto, tem um projeto, eu queria projeto do facão, eu gosto muito do facão, podia vir, ó, veio o facão, mano, ele vem projeto, oito nós, hein, então beleza, só isso que eu quero, quer mais nada, vou meter o pé aqui pra fora e já salvar o nosso jogo, beleza, então galera, esse foi vídeo de Last Days, se gosta, já vai deixando seu like, já vai compartilhando com amigo, me dizem todos os vídeos de Last Days, eu sou o Balto, até a próxima e...